Para tudo que você está fazendo, porque o que eu tenho para te falar nos próximos 5 minutos é muito importante e pode fazer abrir uma fábrica lucrativa de panetones. Um negócio próprio, só seu ou até mesmo acrescentar mais receitas deliciosas e lucrativas à sua confeitaria já criada. Meu nome é Shelen Silva, sou confeiteira profissional certificada há mais de 13 anos e venho pedir 5 minutos do seu precioso tempo para te convidar a participar do meu novo curso 100% online sobre como criar panetones de Natal ultralucrativos. E não estou falando de qualquer panetone, estou falando das minhas receitas ultra secretas de panetones. Receitas que eu mesma criei. Uma massa especial secreta, muito mais macia e deliciosa do que qualquer outro panetone que você já tenha experimentado na sua vida. Pode apostar. Portanto, se você quer criar uma fábrica, ou seja, uma confeitaria de panetones com receitas exclusivas e secretas, você precisa entrar no meu novo curso agora, que está com valor promocional de lançamento. As vagas são ultralimitadas, pois quero dar uma atenção especial para cada aluno que entrar no meu novo curso. Lembrando que, não importa se você é iniciante ou já tem uma confeitaria funcionando, meu método vai do básico ao avançado. Serão videoaulas passo a passo, mostrando na prática como produzir as melhores e mais deliciosas receitas de panetone do mundo, com receitas exclusivas e ultra secretas. Panetones tradicionais, panetones trufados, panetones de brigadeiro, prestígio, red velvet, chocotone e todos usando a minha massa secreta e exclusiva, escrita e feita por mim mesma. E não esqueça, esse valor é de lançamento e as vagas são muito limitadas. Se você quer fazer parte da minha nova turma de alunos certificados, isso mesmo, no final do curso, irei te dar um certificado comprovando que você é capacitada para criar deliciosos e lucrativos panetones. Clique agora no botão aqui embaixo desse vídeo, mas não demore, porque eu já estou te esperando do outro lado com a mão na massa.